E aí gente, tudo bem? Olha, esse vídeo pra mim é muito especial, porque eu tenho aqui um vinho que eu gosto muito, de um produtor super bacana, que ele ficou um tempo fora do Brasil, teve aí, teve aqui, teve sua presença aqui no Brasil, passou por um tempo, muita gente provou como eu, gostava pra caramba, depois ele saiu, foi embora. Mas o bom é que ele tá de volta, e é aqui ó, Tempos Alba Malbec, olha só, que bacana, esse vinho tá chegando pelo pessoal da JJ Foods, que são especialistas em carne, e olha só que bacana, e é por isso que eu tô fazendo esse churrasquinho aqui, né, porque a gente vai provar esse vinho com carne, pra ver se realmente é o que o pessoal da JJ tava propondo. O pessoal é especialista em carne, né, eles gostam muito de carne de qualidade, da comida, e eles queriam um vinho que tivesse essa mesma qualidade, que ele tivesse a altura das carnes que eles têm aí pro mercado. Então, foram atrás desse belíssimo produtor, que é o Tempos Alba. Se você não conhece, Tempos Alba fica em Luján de Cuyo, que é em Mendoza, na Argentina, e é uma vinícola pequena, familiar, tem o seu Aldo lá, que é o enólogo, o pai aí agora, a geração, né, que tá mais velha, tem o Léo e o Mariano, que são os novos aí, a nova geração que tá trabalhando, e fazem vinhos fantásticos, muito bacanas, e se você tiver a oportunidade de ir pra lá, não pode perder de visitar Tempos Alba, porque eles têm um restaurante, que é assim, é pequeno, não tem nada de luxo, não é aquela coisa assim, super formal, aliás, pelo contrário, é informal, você vai sentar lá, vista pros vinhedos, e vai comer uma belíssima comida, uma carne, o que quer que seja, porque lá os caras fazem comida de altíssima qualidade, a altura desse vinho aqui. Bom, esse vinho, eu achei muito legal a ideia deles, que foi o seguinte, eles trouxeram um vinho, um Malbec, né, que a gente tá acostumado e a gente conhece bem, mas ele não tem muita madeira, ele passa aí uns oito meses pela madeira. Isso faz com que a gente tenha um vinho com bastante fruta, mas ele também tem aquela estrutura que a madeira dá, ou seja, uma carne como essa daqui, eu tenho um prime rib, tenho uma sábio de tira, a gente tem chorizo, tá bem, e depois uma linguiçinha pra gente provar também. Ele vai muito bem, porque ele aguenta a gordura, mas ele não fica aquela coisa super pesada que a gente, às vezes, bebe aí alguns Malbecs. Então, quer dizer, um Malbec super equilibrado, que tem essa força, essa estrutura pra aguentar a comida, que pode ser também, se você quiser, se não quiser fazer um churrasco, você pode fazer uma assada, uma carne assada, uma carne ensopada, alguma coisa desse tipo, vai ficar super legal. E se você quiser dar uma refrigeradinha nele, um pouquinho mais só, a gente tá acostumado a uns dezoito graus, se você quiser cair pros quinze, dezesseis graus, você consegue beber ele até numa boa, com queijinho, alguma coisa assim, porque é um vinho, além de tudo, super versátil. Então, olha, se você encontrar, ele tá chegando no mercado, olha aí, ó, Tempos Alba, Malbec, esse aqui é safra 2016, reserva, é uma seleção especial pra JJ Coots. Se você encontrar, ele já tá no Empora ou Javiol, ele já tá em alguns restaurantes, você vai conseguir provar, vai conseguir encontrar ele aí em algum lugar pra poder beber, e eu acho que vale a pena, você não vai se arrepender. Além do que, tem um preço bem bacana, você vai ver lá no restaurante quando você for. Então, vamos agora provar com o churrasco, vamos ver se vai ficar legal mesmo isso aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.